É tristeza do GECA, tristeza do GECA Chitãozinho e chororó, Christian e Ralf Saudade de Taubaté Ê, Taubaté, amado Nestes versos tão singenas Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer é minha dor Sou igual um sabia Quando canto é só tristeza Desde o galho onde ele está Nesta viola eu canto e chego de verdade Guarda, 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 representam a saudade Eu nasci naquela seda Num ranchinho pela chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe e o barulhão Lesta viola eu canto e chego de verdade Cada quadra representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito que fala Pois chega quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão do mar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão do mar